Olá meus amigos, daqui o Bernardo e depois de tão falada e comentada no vídeo do PDs, a minha camisola do Harry Potter tinha que voltar a fazer uma aparição, mas hoje estou aqui com um apresentador especial, vocês já podem ter notado, para vos trazer mais um episódio da série de X Dinheiro Compre Todos Estes Gadgets, que é basicamente uma série em que eu vos mostro e faço aqui um unboxing e primeiras impressões a vários gadgets. E quero começar hoje por vos dizer, obviamente, como sempre, que os links vão estar na descrição para a Gearbest para comprarem qualquer um destes produtos. Temos aqui desde produtos muito baratos a produtos mais caros, mas os preços vão estar todos na descrição, link por link, e já sabem que se comprarem por Priority Line, não para na alfândega, mesmo vindo da China, o que é sempre um ponto positivo. Minha namorada aqui a dizer que o vídeo da Nintendo ficou giro, obrigado, espero que vocês também tenham gostado. Mas hoje vamos começar aqui o episódio e vou começar aqui a meter coisas para o lado. Vocês já viram que hoje tenho aqui uma caixa muito, muito grande, tenho que vos mostrar o que é que é, vocês vão querer saber, portanto, fiquem até ao fim. Mas quero começar aqui com este Yoda. Exatamente, isto é basicamente, vocês já estão a ver, uma figura de Yoda, mas é uma figura de Yoda que apesar de não ser muito grande, para quem gosta de Star Wars, ela tem um detalhe incrível, tipo a roupa é de pano e tira-se e a bengala também sai. É incrível para o preço que custa, eu sou-vos sincero, fiquei muito surpreendido. E isto foi mesmo eu que comprei, nem sequer me foi enviado, só que eu tinha que incluir, isto vai se foi a última adesão ao meu setup, ou adição, por dizer melhor, ao meu setup. E até eu tinha mesmo que vos falar, porque achei a figura super, super engraçada. Vou-vos mostrar aqui mais ao perto. Achei a figura mesmo muito engraçada, bem construída, com qualidade, por um preço muito aceitável. Vamos deixar aqui o Yoda a dar-nos a força necessária para o resto do episódio. E a segunda coisa que eu vos quero falar, e isto sim já me foi enviado, é um globo, mas não é um globo qualquer, é um globo que flutua no ar. Basicamente, se tudo correr bem, nós vamos ligar isto à eletricidade. Lá vou eu! A base tem também LEDs, como podem ver, portanto acendemos aqui os LEDs. E se tudo correr bem, isto deverá ficar a flutuar aqui em cima. Vamos lá ver se conseguimos. Temos que pousar isto com cuidado. Ai, o quê? Tem calma, pá! Tem calma, homem! Como vos disse, pousar isto com cuidado. Vamos lá ver, vamos lá. Tentativa número 2. Aí está, meus amigos. Como podem ver, está a flutuar. Eu não sei se vocês... E a verdade é que se vocês meterem isto a rodar, como está agora assim a rodar, ele depois, obviamente, vai estabilizar e vai ficar sempre a rodar infinitamente. Isto funciona basicamente com um imã. Mas deixem-me ver. Temos aqui um Google Pixel e vocês vão ver o Google Pixel a passar por baixo do globo. E depois, obviamente, isto para de abanar tudo. Mas é uma coisa muito engraçada também para adicionar ao setup. Eu sei que vou adicionar ao meu. Não é o item mais barato, mas para uma pessoa que vem à vossa casa, fica tipo... Uau, o que é aquilo? Como é que aquilo está a flutuar? Aquilo não deve estar a flutuar. E depois vocês... Espera. Eu estava a ver se arranjava aqui uma folha de papel, mas um screen protector foi o melhor que eu consegui fazer. Passam assim por baixo e a pessoa vai ficar tipo... Uau, o que é que se está aí a passar? Magia negra. E vocês respondem... É o Yoda. É só para o pessoal saber quem é que manda aqui, né? Bem, vamos lá tirar isto. Vamos passar ao próximo. E no próximo, eu não sei qual deles é que vocês querem que eu tire da caixa. Isto era sempre um... Boa ter uma conversação. Mas vou começar aqui por esta caixa que é extremamente pesada. E o que é que é isto? Isto é uma coluna, um speaker, mas é um speaker especial. Como vocês podem ver, diz aqui que é um speaker... Não, estou a brincar. Obviamente eu não sei ler chinês, mas espero que tenha feito uma cara convincente. Mas isto basicamente vai se ligar por Wi-Fi à vossa rede de casa e depois vocês vão poder reproduzir música por Wi-Fi. Ou se quiserem uma ligação não tão estável ou de não tanta qualidade, mas imagina alguém que vem à vossa casa e não tem o vosso Wi-Fi, pode-se ligar por Bluetooth. Ou se quiserem levá-lo fora de casa, obviamente. Tem 8 GB de memória interna para vocês guardarem músicas no próprio speaker, o que é uma coisa que nós não vemos sempre. Aliás, eu acho que nunca tive um speaker que tivesse esta capacidade. Além disso, tem também uma entrada USB para meterem lá uma pen com músicas, ou também podem ligar o vosso cabo por entrada auxiliar 3.5mm. Este microfonezinho aqui significa que ele entende que chinês, quando vocês falarem chinês com ele. Portanto, se houver aí alguém que saiba falar chinês, então ainda pode tirar mais partido desta coluna. Ele depois tem também uma aplicação, diz aqui na parte de trás. Isto aqui é também da Xiaomi, é de uma sub-empresa da Xiaomi. Eu vou supor que a aplicação está em chinês, mas quem sabe, até me pode surpreender e haver também uma versão em inglês. Não faço ideia, sinceramente não fiz nenhum tipo de pesquisa antes. E lá está, temos aqui o logo da Xiaomi, para que não dividem de mim. Virar assim, aqui para vocês. Plástico já foste. O que eu vou querer que vocês façam é, como já no episódio anterior, eu quero que vocês deixem um like neste vídeo, se gostaram do vídeo, obviamente, mas quero que deixem nos comentários o comentário a dizer Bernard, quero que faças review a isto, aquilo e a aquilo outro. Como fizeram no último vídeo, por exemplo, no último vídeo, eu percebi que a maior parte das pessoas queria que eu fizesse uma review ao Verne e Apollo e também ao router da Xiaomi. Portanto, digam-me também nos comentários o que é que querem que eu faça review. Mas vamos lá abrir aqui esta coluna. E eu tenho que vos dizer que esta caixa é mesmo bastante pesada. Eu acho que a seguir a isto, é a caixa mais pesada e mesmo assim está a rivalizar com isto. Temos aqui um manual de instruções em chinês. Espetacular. Se alguém conseguir traduzir isto para mim, 5€. Estou a brincar. Tem aqui o QR Code para a app. Portanto, não vamos precisar de saber qual é que é o nome da app. Ok, isto também tem DLNA para quem é interessar essa feature. Mas vamos lá tirar o speaker. Boom. Aí está ele e posso-vos dizer que tem um peso, tem um peso... É robusto. É um speaker robusto. Vamos falar bem, é uma coisa robusta. Aqui em cima tem todos os controlos que vocês vão necessitar desde volume para cima, volume para baixo, etc. E também obviamente vai poder ser controlado através do vosso smartphone. Aqui atrás temos a entrada auxiliar e USB e depois temos aqui também a entrada para a eletricidade com o nosso cabinho fornecido. Lá está. Assim sem ter feito pesquisa, não vos posso adiantar muito mais sobre isto. Portanto, se é uma coisa que vos interessa, um speaker com este tipo de características todas, eu vou adivinhar por ser da Xiaomi que vai soar bem, mas obviamente ainda não testei, portanto não posso ver. Eu nem sequer sei se ele tem bateria, tipo se ele tem uma bateria cá dentro. Atenção. Se tem, está descarregada. Não sei. Lá está. Fica para outro vídeo. Se vocês tiverem interesse, vamos passar ao próximo. É a beleza destes unboxings. Algumas das vezes eu não sei o que vou receber e muitas das vezes, ou quase nunca, eu sei o que é que vai acontecer com estes unboxings. Mas o próximo produto que eu vos quero mostrar, este sim, este foi um produto que eu pedi e é um produto que eu estou mesmo muito entusiasmado porque o que é que isto é? Isto é basicamente um computador com o novo processador de Kaby Lake. Qual é que é o processador? Não diz aqui o processador, mas vocês podem checar as especificações completas na descrição, mas tem entre outras coisas um SSD que é uma coisa que eu acho que é fundamental em algum computador que vocês comprem em 2017. E é um computador com um preço muito, muito acessível que eu estou a adivinhar, já vem com o Windows ativado e tudo, eu estou a adivinhar que para quem só precise de fazer web browsing e tarefas assim como reproduzir vídeo, coisas assim muito levezinhas, vai chegar perfeitamente. Bem, aí está. Meus amigos, além do computador ser extremamente sexy, vocês digam-me lá que esta cor não é extremamente bonita, muito atraente, ficava bem, fácil, em qualquer setup, sobretudo assim num setup branco, posso-vos dizer que ficava muito, muito bem e o computador é super leve. Vocês imaginam, sobretudo para quem vamos dizer tem mais de 30 anos, vocês imaginavam que um computador ia ter este tamanho? É uma coisa que é absolutamente é mind-blowing. Mesmo para mim um computador totalmente funcional com uma motherboard com um processador é uma cena mesmo incrível e aqui atrás temos portas Ethernet Gigabit, temos 3 portas USB 3.0, temos também obviamente a porta para alimentação, uma slot para cartão microSD para expandirem a memória se precisarem e também aqui uma entrada para áudio além de uma entrada mini HDMI que é como obviamente vocês vão ligar ao vosso monitor. Segundo eu sei ele suporta 4K para até 30 frames por segundo portanto HDMI 1.4 mas mais uma vez vos digo especificações totais na descrição. Temos aqui um adaptadorzinho que é o que nos vai dar o Wi-Fi nós vamos ligar isto a uma porta USB aqui do bicho e vai nos dar o Wi-Fi se não quisermos ligar por rede. já vem incluído também um cabo mini HDMI para HDMI para não precisarem de ter que comprar outro cabo vou arrumar aqui isto e aqui temos o carregador e meus amigos não é um carregador qualquer é um carregador europeu finalmente eu fico sempre tão satisfeito quando eu vejo um carregador europeu que eu quase que vou às lágrimas. Enfim eu não sei bem qual é que vai ser o uso que eu vou dar a este computador mas sei que vou dar certamente um uso porque é uma máquina que é muito bonita e muito leve mete-se em qualquer lado eu até podia fazer tipo uma mod de um all-in-one pegava no monitor e metia isto na parte de trás do monitor e ficava o monitor um all-in-one um computador all-in-one o que era também brutal já agora dizer que ele tem aqui o botão on e off à frente é um botão click e é interessante eu sinceramente até me apetece abrir o computador para ver o que é que está lá dentro e lá está temos aqui mais um item se querem uma review completa interessante este computador mesmo bastante interessante sobretudo mais uma vez como vos digo para o preço eu já estive a checar o preço se não mudar muito link na descrição mais uma vez é bastante acessível e é um computador tipo é um computador naquele form factor aqui tem provavelmente a coisa mais interessante que vocês vão ver neste vídeo a menos que vocês achem isto mais interessante isto vai depender depois de pessoa para pessoa e o que é que isto é isto é basicamente é o Teclast Book 16 vejo o nome mais uma vez justificações completas na descrição no link mas isto é basicamente um Surface Replacer ou seja isto aqui pretende imitar o Microsoft Surface Pro 4 mas a um custo muito mais baixo claro que obviamente não esperem que tenha a mesma qualidade que a caneta funcione tão bem como funciona no Surface mas vão pagar muito menos do que pagariam pelo Surface e vou começar aqui por tirar a caneta aí temos a caneta não sei o que é que eu quero dizer com ela tem um bom grip é uma caneta tem aqui a ponta que vai funcionar aqui no Teclast ou no nosso Surface vamos dizer assim aqui eu vou supor que é o teclado ok temos aqui o teclado e o teclado assim que eu tirei da caixa eu reparei logo numa coisa que eu fiquei bastante surpreendido que é o feel do teclado é um feel bastante bom e as teclas são click o trago pad é um bocado pequeno o trago pad sinceramente eu gostava que fosse maior mas eu estou a adivinhar que é obviamente para corresponder à forma do tablet em si depois que é um tablet Windows e Android já agora é dual boot mas basicamente ele vai esta capa vai fechar vocês já vão ver para fazer também de capa de cover do tablet e então terá que pagar provavelmente eles não conseguiram fazer maior mas é algo pequeno e eu vou adivinhar que a maior parte das pessoas obviamente com o ecrã é touch mas se quiserem trabalhar à série mais à série vocês vão precisar de um rato este trackpad não vai ser suficiente mas o teclado parece bastante satisfatório vamos lá tirar aqui o surface e atenção eu digo surface mesmo em traspas porque isto não é um surface ok isto é um teclasse que quer imitar o surface a um preço mais baixo aqui o temos vamos ver o que é que está mais dentro da caixa ok temos um cabo para carregar e uma coisa boa deste tablet é que ele tem uma entrada USB-C e vai carregar por USB-C o que é muito porreiro ok o manual temos aqui o manual e não temos mais nada pelo menos já está aqui a ficar uma pilha muito grande mas vamos lá dar aqui uma olhadela ao tablet vamos ver aqui já agora tem aqui uma entrada micro HDMI ou mini HDMI um dos dois temos aqui também uma slot para cartão micro SD aqui debaixo desta flap aí está uma slot para cartão micro SD para poder expandir também a memória do tablet à semelhança do que acontece ali também naquele mini computador temos depois aqui uma porta obviamente um headphone jack coisa que nem todos os dispositivos móveis hoje em dia têm eu prometi que não ia fazer mais mas é mais forte que eu é mais forte que eu fazer esta piada a tal entrada USB-C uma porta USB 3.0 e é basicamente isso aqui em cima temos um botão de volume e o botão ligar desligar e aqui deste lado temos os speakers que eu digo-vos desde já não estou à espera que seja nada de extraordinário aqui atrás temos uma câmera eu não sei quem é que vai andar a tirar fotografias com isto mas well a opção está cá e a vida é vossa portanto ninguém julga aqui à frente também temos uma câmera para fazer chamadas de Skype mais uma vez não espero que seja nada de especial mas podem ver que temos aqui a stand e a stand é ajustável até aqui portanto neste ângulo nós podemos fazer o ângulo que quisermos na stand o que é bastante bom para um computador um tablet computador deste preço e vamos agora fazer o snapping aqui com o teclado aí está aí o temos vou virar isto aqui para vocês digam-me lá meus amigos pelo preço bastante satisfatório aqui primeiras impressões obviamente eu teria que ver como é que ele suporta com a caneta também eu não estou à espera que ele suporte nada de especial com a caneta mas estou à espera que dê para escrever e dê sobretudo para mexer também no computador e para tirar algumas notas e depois como eu estava a dizer o tablet fecha ele é um bocado pesado é um pouco pesado mas ao mesmo tempo fecha e é interessante e depois lá está abre o teclado tem duas posições se vocês quiserem meter o teclado assim metem se quiserem meter o teclado assim também metem é igualzinho ao Surface nesse ponto de vista e para transportar a caneta metem a caneta aqui assim e bum tem a caneta transportável portanto lá está é um clone eu vou lhe chamar mesmo um clone do Surface a um preço mais barato link na descrição e mais uma vez se quiserem saber mais sobre este equipamento digam-me nos comentários e eu faço um vídeo só ao falar deste equipamento e como é que ele se porta chegou a tua altura como é que eu vou tratar de ti agora Ioba vais ter que me dar aqui uma ajudinha vais ter que meter a tua força mesmo que é isto? bem muitos de vocês já adivinharam seja porque já viram o link ou seja porque já sabem o que é que isto é porque um produto da Xiaomi com estas dimensões não existem muitos mas isto é basicamente pera deixa eu mostrar boy this is going to be tough ao menos posso-vos dizer que o packaging é bom vem bem protegida o que é sempre importante ainda vai acontecer aqui uma cidade acessórios vais para o chão e eu já estou a suar aí temos meus amigos e o que é que é isto? perguntam vocês muito perspicazmente isto aqui é a Mi Soundbar é uma barra de som da Xiaomi mas não é só uma barra de som obviamente sendo uma barra de som ela vai emitir som e vocês podem ligar isto ao vosso computador à vossa televisão e ela vai emitir som reproduzir som com bom som e isso é o que eu irei falar na review se vocês tiverem interesse em ouvir falar da review mas lá está mais uma vez sendo um produto Xiaomi eu espero sempre que tenha bom som para o preço que apresenta que não é assim tão grande quanto vocês possam pensar quando eu vos disser o que é que também está aqui dentro além disto aqui ser uma barra de som é também um mini PC exatamente temos aqui Android dentro desta barra de som e vocês vão poder meter as vossas aplicações todas Android aqui dentro desde sei lá a aplicação que vocês usarem seja o Stremio seja o Codey seja o que vocês quiserem vão poder meter aqui dentro e basicamente como é que isto se processa vocês ligam isto à vossa televisão temos aqui a Mi Port e eu estou a supor que o cabo está ali para ligar por HDMI à televisão e depois isto dá-vos três HDMI's dois USB's um input até VGA para o computador uma entrada Ethernet tem aqui também áudio dá-vos estas opções todas para expandirem e basicamente o que isto permite fazer é tornar a vossa televisão ou o vosso monitor de computador numa Smart TV além de tornar uma Smart TV ainda dá melhor som à televisão o que vai ser obviamente também muito interessante para quem não tem todo aquele dinheiro para investir num sistema de som à séria manual de instruções completamente em inglês vamos fingir que sim ok já percebi também que a barra de som vai ter uma aplicação temos mais uma vez aqui o QR Code e isto sim eu posso dizer esta barra de som tem o software pode ser aquilo é meio inglês meio português se vocês meterem em inglês vai ficar em inglês mas se meterem em português vai ficar meio inglês meio português portanto para quem percebe em inglês o que eu acho que vai ser 99.9% das pessoas não vão ter problemas até porque o que vocês vão usar aqui é os controles de som sobretudo e entrar e sair de aplicações portanto não vão ter também que mexer muito com o software exceto uma ou duas vezes temos aqui o comando da barra de som que obviamente vos vai permitir navegar entre a interface Android e também aumentar e diminuir o volume aqui da barra de som aqui temos o cabo de eletricidade ok aqui ligações AV e aqui temos a tal Mi Port para HDMI aquilo que vocês vão usar para ligar o input da barra de som para a televisão temos aqui pilhas para o comando porque os manos da Xiaomi pensam em tudo não deixam nada para pensar temos aqui o transformador da barra é um bocado de pena que o transformador não esteja já aqui dentro era uma coisa que eu gostava de ver e fica já aqui a sugestão também para a Xiaomi Bar 2 ou que queiram chamar era meter aqui o transformador dentro uma vez que claramente há espaço mas também é verdade que o áudio precisa de espaço para sair com qualidade e temos aqui também um adaptadorzinho para as antenas porque ele também tem aqui uma entrada para a antena se bem que se isto vai funcionar com a antena cá em Portugal não sei não faço ideia lá está só testando mas bem meus amigos 11h30 da noite acho que está na hora de irmos todos descansar quer dizer vocês provavelmente não estão a ver isto às 11h30 mas neste momento são 11h30 portanto ainda tenho que arrumar aqui isto portanto se tiverem alguma dúvida alguma questão relativamente a alguma coisa que vocês viram aqui nos comentários é para isso que serve e estou lá sempre a ver e a responder subscreva o canal para não perderem mais vídeos assim eu sei que é um género de vídeo que muita gente gosta e não se esqueçam de deixar o like se realmente gostam deste tipo de vídeos para eu saber se devo fazer este conteúdo ou se devo fazer outro conteúdo e nos comentários também dizer quais é que são os itens que vocês querem ver review no canal e além disso eu sei que já é muita informação mas não se esqueçam também que os links estão na descrição caso vos tenha suscitado algum interesse a algum destes produtos e agora sim meus amigos podem descansar já não vou ter mais informação até aliás até vou até vamos fazer aqui agora mais mais descontraído não é pessoal vamos acabar aqui o vídeo de uma forma descontraída portanto espero que esteja tudo bem com vocês por hoje é tudo até à próxima pessoal tchau tchau